Uma mega operação foi desencadeada hoje de manhã em Jaú, pela Polícia Civil. O objetivo foi desarticular uma quadrilha que comandava um bairro em Jaú. Eu converso então com a Isadora Venturini, que tem as informações ao vivo, direto da redação da Band. Boa tarde pra você, Isa. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde também pra todo mundo que está assistindo o Brasil Urgente. Fabiano, essa mega operação começou logo de madrugada já com o apoio do helicóptero, o Pelicano, lá da Polícia de São Paulo. Justamente porque poderia ter fugitivos, já que esse bairro, o bairro Maria Luís A4, lá em Jaú, tem o local de mata. Então a possibilidade de ter fuga desses suspeitos era muito grande. Então por isso que teve apoio do helicóptero. 70 policiais, mais de 18 viaturas estavam nessa operação, que foi comandada pelo delegado Marcelo Góes, lá de Jaú. E as investigações, Fabiano, em relação a respeito dessa quadrilha, já começaram logo em outubro do ano passado. Nessa época, inclusive, os policiais conseguiram prender alguns integrantes já dessa quadrilha. E diante de todas as informações que foram obtidas diante da investigação em outubro, eles conseguiram mandados de busca e apreensão e prisão para então serem realizados hoje em Jaú. Então a operação começou por volta logo lá das 5 horas da manhã e inclusive continua ainda sendo realizada. Mas já temos aí um balanço parcial já dessa operação que está sendo realizada em Jaú. De acordo com as informações do delegado, doutor Marcelo, Fabiano, essa quadrilha é uma espécie aí de quadrilha de comando desse bairro Jardim Maria Luís A4, em relação ao tráfico de drogas e também sobre outros crimes que são realizados, como até inclusive a questão do tribunal, que fala de quem morre, quem vive, entre outros crimes que eram realizados nesse bairro. De acordo com as informações, os responsáveis por essa quadrilha, de acordo com o delegado, o bando era responsável por ações como julgamentos contra devedores de drogas, os chamados tribunais do crime, e também em relação a tráfico de drogas. As investigações, de acordo com as informações, demonstraram também um vínculo com uma grande facção criminosa. Então essa operação teve o objetivo de desexercular essa associação que tomava conta do bairro, agindo inclusive de forma violenta. Eles eram truculentos, agressivos com os moradores e usuários de drogas no bairro. As investigações, como eu disse, tiveram inícios em outubro do ano passado e foram cumpridos, estão sendo cumpridos 18 mandados de busca e 8 de prisão preventiva. Ainda com o apoio dos policiais de toda a região, que contou com o apoio de Bauru, Bariri, Barra Bonita, Dois Córregos, vários policiais participaram dessa operação, foram presas 10 pessoas, algumas delas em flagrante. Também foram apreendidos mais de 20 quilos de entorpecentes. Além disso, o helicóptero Pelicano, que pertence ao Departamento de Operações Especiais de São Paulo, sobrevoou todo o bairro desde as 5 horas da manhã, que foi esse apoio solicitado em razão da possibilidade de fuga que poderia existir, já que o bairro tem local de mata, zona de mata, e isso poderia facilitar a fuga dos criminosos. E também foi verificada a possível existência de armas de fogo. Então, tudo isso está sendo realizado desde as 5 horas da manhã e essa operação ainda tem mais algumas horas ainda para serem realizadas, pois mais criminosos podem ser presos na data de hoje, Fabiano. Uma mega operação da Polícia Civil lá em Jaú, combatendo aí o crime organizado dessa quadrilha que atuava não só ali no bairro, ela comandava o bairro, mas atuava na cidade inteira. Então, aí 10 pessoas detidas, como a Isadora falou, já mostramos, enquanto a Isadora passava as informações, o que a polícia conseguiu apreender até aqui. Uma operação grande que deve se estender ao longo da tarde e uma operação importante para combater a criminalidade de modo geral, para livrar a comunidade ali do bairro do bandido, do marginal. A gente vê isso acontecer em grandes centros, em grandes favelas, onde o crime organizado comanda tudo ali, como a Isadora disse, fala quem vai viver, quem vai morrer, quem pode abrir uma empresa, quem não pode. Os caras controlam tudo, os caras controlam tudo ali na comunidade. Isso estava acontecendo lá em Jaú, nesse bairro que a gente vê nas imagens aéreas do helicóptero Pelicano da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Um trabalho importantíssimo da polícia lá na região, Isa. É um trabalho importante mesmo, Fabiana, até porque esse bairro Maria Luísa 4, ele sempre é alvo de investigações da Polícia Civil de Jaú. Inclusive, várias ocorrências que a gente já apresentou, mostrou aqui no Brasil Urgente, eram relacionados ao bairro Maria Luísa 4, justamente de tráfico de drogas. Então, essa mega operação aí, que desarticulou toda essa quadrilha que comandava esse bairro, que desmandava e mandava nos moradores, que agiam de forma agressiva e agora está sendo desarticulada. E, claro, com certeza, agora vai deixar a vida desses moradores desse bairro um pouco, muito melhor do que estava acontecendo. E agora esses criminosos aí, que até então, esses 10 criminosos que foram presos, todos eles foram presos em flagrante e agora serão apresentados ao Poder Judiciário, né? Diante com todas as provas da Polícia Civil, que será com certeza agora feito todo o trabalho agora da Justiça, para que eles possam permanecer presos, que é o que a gente espera e com certeza que é o que esses moradores de Jaú também esperam, para que eles não voltem a agir dessa forma e agir na cidade novamente, Fabiano. Muito bem, obrigado pelas informações. Isadora Vitturini falando ao vivo, direto de Bauru. Daqui a pouquinho ela volta com uma outra ocorrência lá da região importante também. Quatro horas, mais onze minutos. Muitos parabéns para a Polícia Civil pela iniciativa, pelo trabalho de investigação e por tirar de circulação criminosos que atrasam a região, a comunidade ali e causam medo, além de prejuízos para a comunidade.